Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, aqui é o Roger. E antes de falar sobre essa árvore maravilhosa, que foi pedido pela Miss Coronato, eu vou explicar algumas coisas rapidamente. Como que eu tenho segurança na utilização de plantas, cascas, sementes, flores e folhas? O que seja que a natureza nos dá gratuitamente, ok? Bom, eu preciso primeiro identificar a planta, certo? Eu preciso ter conhecimento dos seus benefícios, ok? Depois disso, nós temos as contraindicações, certo? E nós temos as interações medicamentosas, porque eu não sei o medicamento que você está usando, se ele vai interagir com os fitoquímicos dessa planta, dessa árvore, e aí você vai ter um problema, você vai ampliar esse medicamento, ou você vai derrubar a informação desse medicamento. Tem medicamentos que eles perdem a função e são eliminados pelo organismo quando você utiliza certos chás, ok? No caso, grávidas, lactantes, crianças, qual a idade? Qual que é a dose para o idoso? Qual que é a dose de segurança para uma criança? Isso é muito importante quando você vai manipular um chá e utilizar no tratamento. Ok? Então, a árvore de hoje, que eu vou falar nesta aula, é a tarumã, também conhecida como azeitona do mato. E o seu nome científico é Vitex poligama, da família Lamiaceae. Ok? Ela é nativa do Brasil, você encontra em São Paulo, você encontra em Minas Gerais, você encontra na Rio de Janeiro e você às vezes olha e passa desapercebido. Pode ter a chamar a atenção dessa arbustiva, essa árvore arbustiva. Mas você não sabe que ela é comestível. Olha que interessante. A fruta. É uma árvore que tem documentos que falam que ela chega a 12 metros de altura, tem documentos que falam que ela chega a 20 metros de altura. Então, a gente fica nessa base, ok? Os seus ramos, que é uma característica muito interessante, ele tem pelos ferruginhos. Se você perceber, esse ramo, ele tem uma cor enferrujada, um marrom e tem pelinhos. Como tem outras árvores semelhantes que também tem um fruto semelhante que não tem esse aspecto. Então, preste atenção, certo? As suas folhas são ternadas, a coloração das suas flores são lilás e o seu fruto em forma de cereja. E ele é comestível. Seu fruto é comestível e é uma delícia. Só que as pessoas chamam de azeitona do mato, porque também lembram uma azeitona. Aquela azeitona mais arrocheada, né? É bem legal. Bem interessante. Bom, a planta, nós utilizamos ela toda. Raiz, casca, ramos, folhas e o fruto também, né? O fruto também, que é bem interessante. Que dentro do fruto nós temos as sementes, que também são utilizáveis. Perfeito. Quais são os benefícios da tarumã? Conforme a Nisse pediu para a gente explicar. Ok. Ela tem uma potência muito forte, depurativa do nosso sangue. Então, se você fizer o chá das folhas ou das cascas da árvore, você vai ter esse benefício. Você vai depurar o seu sangue. Tudo que tem de ruim ali, vai cair fora, porque ela vai te ajudar nesse processo. Ela também é muito indicada para pedras nos rins, para você eliminar isso do seu organismo. Esses cristais que formam naquela região e promovem as pedras. Então, você vai liberar isso. Ok. Reumatismo. Ela é muito procurada por causa das dores. Principalmente as suas cascas. Ela é muito procurada para isso. Reumatismo, artrose, artrite, gota. Tudo essa parte dolorosa do nosso organismo. É eliminada. Tem um teor diurético, então toma cuidado se você está utilizando algum medicamento diurético ou se você está utilizando alguma bebida diurética para ir na academia. Com a interação dela não é conveniente. Ok. Seu poder anti-inflamatório, a sua ação anti-inflamatória, assim eu posso dizer, é muito potente. É muito efetiva. Antioxidante. Excelente. As células agradecem. Ok. Ela também foi documentada para herpes tipo 1. Ela consegue eliminar herpes e reverter isso. Eliminando o seu organismo e imunizando ele. Maravilha. Perfeito. Infecções. Próstata, útero e bexiga. Muito interessante. Se você utilizar o chá da raiz da árvore, você pode tratar essas doenças. Ok. Baixa a pressão. Então, toma cuidado se você já tem problema de pressão baixa ou se você está utilizando um medicamento para a pressão que, de repente, ela pode subir de uma vez como ela pode descer e ter uma queda e você também cair. Ter uma síncope, né? Acabar desmaiando. Perfeito. Analgésica excepcional. Tanto interna como externa, se você utilizar fora. Porque ela trata doenças de pele. Doenças de pele. Que são várias. Temos uma lista grande aí. Doenças de pele. Então, quando você passa, você tem aquele teor analgésico, aquela coceira melhora e aí por diante. Ok. Feridas estão inclusas nessa lista, que é interessante eu falar. Cólicas menstruais. As meninas agradecem. Porque como ela tem um processo de tratamento infeccioso na região, ela também melhora pelo seu processo analgésico. Então, as cólicas menstruais já ficam mais tranquilas nessa base. Perfeito. Colesterol e triglicerídeos. Eles vão baixar porque ela tem essa função. Tome cuidado com medicamento de colesterol e medicamento com triglicerídeos, no caso dessa planta, dessa árvore. Perfeito? Ok. Roger, como que eu faço as receitas? Porque você falou que tem casca, que tem fruto, que tem galho, que tem folha, tem tudo. Vamos na folha. A folha, inicialmente, nós precisamos de três folhinhas, tá? Que é interessante. Que núcleos folhinhas estão em volta. Você tira três folhinhas e aí você usa para 300 ml de água fervido. Essas folhinhas vão estar bem lavadas, certo? Você vai colocar essas folhinhas ali dentro, vai abafar, amornar. Eu vou coar, depois de uns 15 ou 20 minutos, eu bebo. Eu faço esse ritual duas a três vezes ao dia. Ok? No máximo, 40 dias. Perfeito. Agora, em relação a casca, fruto, galhos, a receita é única. Se eu for pegar uma casca da árvore, se eu for pegar um fruto com as suas sementes ou só as sementes e os galinhos que estão enferrujados, né? Ferrujinhos. Eu vou utilizar três colheres desses elementos que eu acabei de dizer. Três colheres de sopa para um litro de água. Ok? Então, três colheres de sopa para um litro de água, casca, frutos, galhos e sementes. Perfeito. Ok. E eu vou beber esse chá de duas a três vezes ao dia, no decorrer de 40 dias, no máximo. Eu sempre uso aquela regrinha, 7, 14, 21. Se em 21 dias você não resolveu o seu problema, você parte para 30 dias e depois no máximo 40. Fechou. Tá resolvido. Ótimo. Quem pode, quem não pode, interação medicamentosa. Embora interação medicamentosa, eu já falei uma parte no começo. Perfeito? Ok. Contraindicações. Grávidas, não podem. Nem pensar. Crianças menores de 12 anos, nem pensar. Acima de 12, tá na lista. Aproveite. Diurético, eu já falei. Pressão, também já falei. E a sua toxidade é mediana. Então, precisamos tomar cuidado. A roja, eu posso usar essa erva ou planta ou árvore, assim o que seja, né? Porque é um arbusto. Eu posso utilizar ela durante dois meses com acompanhamento de fitoterapia clínico, naturopata clínico, um índio, um raizeiro, pessoa que conheça, sabe? Aí sim, ele vai te acompanhando, você vai bebendo, você vai sinalizando, você vai explicando, ele vai aumentando, vai diminuindo e a gente vai acertando dose. Ok? Então, por isso que eu falei no começo do vídeo, que é muito importante você saber todas essas informações. Porque normalmente as pessoas assistem vídeos curtos na internet, usam o chá e passam mal, vão parar no hospital, perdem um rim, perdem um fígado, tem que fazer uma cirurgia porque comprometeu alguma coisa lá dentro. É muito complicado, gente. A nossa saúde está em jogo. É o nosso bem maior. A gente não pode chegar e assistir um vídeo de 3 minutos e fazer um chá e tá tudo certo. Precisamos tomar muito cuidado. Por favor, tomem cuidado. A saúde é o nosso bem maior. Só ela que nós temos. O resto a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Imagina você envelhecer com propriedade, com pele bonita, com corpo bonito, com uma vida saudável, com uma imunidade perfeita, sem nenhuma doença e sem nenhum medicamento. Então a gente tem que conhecer a cartilha do começo ao fim. Não conhecer a cartilha só do meio. Ah, eu sei que é bom pra isso, eu vou tomar. Não. E o seu corpo? E o que você ingere? E como é que é a sua vida? Sedentária? Como é que é a sua alimentação? Quais são as suas doenças? Quais são os seus medicamentos? Você entendeu? Então, gente, por favor, vamos ser inteligentes e vamos promover saúde na nossa vida. E vamos promover saúde para o nosso planeta. Gratidão e até o próximo vídeo. Paz e luz nas vossas vidas.